Música Uma vida, uma chance, me dediquei Batalhei, melhorei, vejo onde chequei Hoje é o dia que a vida vai me testar Hoje é o dia em que várias vezes sonhei Hoje é o dia em que ventos irão soprar A notícia do quanto eu me adaptei Pra chegar onde estou, tive que passar Pelo inferno, fui lá, nunca duvidei No vale da morte, ando por brazes Sigo sem medo, por terra e sem lei Faço uma guerra contra esse mundo Quem não aguenta não desce pro play Cada vitória que vou conquistando É filme de ação que merece replay Determinado, subestimado, iluminado A vida me testa me desafiando A dor do passado me trouxe mais paz Sinto meus ossos firme como rochas E pra me mudar é preciso bem mais Tenho certeza, digo que tô pronto Trabalhei por isso, sei que sou capaz Orgulho daquele que se empenhou tanto Nos dias e noites dos anos atrás A força de quem sabe de onde vem O que fez, o que faz pra chegar aqui O arrepio que corre, o suor também Concentrado, nem sinto a tensão subir Os segundos são horas, o tempo para Coração bate e foge, tô vivo e sei Que sou fenomenal naquilo que faço Quando acordo eu levanto me dizendo Reconsei correr, tudo que sou foi porque conquistei Precidi vencer, orgulho nasceu quando me adaptei Por quem sonhecer Falhando eu aprendo e fortificarei Quando eu mudei, me libertei Decepções não mudaram que sei Reconsei correr, tudo que sou foi porque conquistei Precidi vencer, orgulho nasceu quando me adaptei Por quem sonhecer Viver de fato, tentar tudo ou nada Meu maior traço, quando me cansei Assinei um trato que eu, obcecado Farei meu melhor e nada vai mudar essa crença Que eu faço meu jogo, sou gelo, sou fogo Minha vida sempre foi a prova que eu, passo por cima Da dificuldade, ligeiro insistente Tenho habilidade na modalidade de me dedicar De tentar de verdade, não dá pra calar Essa voz que me chama, minha mente pede mais uma caça Mais uma luta, mais uma guerra, mais uma chance Nada é de graça, calmo e atento Tudo que tento serve de paz e farei meu castelo Pedra por pedra eu levanto da queda Quando a vida apela, organizo um duelo É eu contra o mundo, quem é que vence? Quem é que desiste? Quem é que tem garra? Quem segue atento? Quem vira lenda? Quem é mais frio? Quem tem mais marra? Quem é mais forte? Quem tem coragem? Quem faz por onde? Quem se dedica? Quem sempre encara? Quem é que não para? Quem tem essa tara? Uma alma que grita Reconsei correr, tudo que sou foi porque conquistei Precidi vencer, orgulho nasceu quando me adaptei Por quem sonhei ser? Falhando eu aprendo e fortificarei Quando eu mudei, me libertei Reconsei correr, tudo que sou foi porque conquistei Precidi vencer, orgulho nasceu quando me adaptei Por quem sonhei ser? Falhando eu aprendo e fortificarei Quando eu mudei, me libertei Determinado